É que existe uma ideia, que ela é repetida a exaustão em alguns meios, que é a ideia de que a família é a célula mãe da sociedade, né? Então, que a célula mais importante da sociedade ou que a estrutura mais importante da sociedade é a família, né? E se as famílias estão fracas, se as famílias estão ruins, se as famílias não vão bem, a sociedade fica fraca, a sociedade fica ruim, a sociedade não vai bem. É o que em geral se fala. Isso se repete em exaustão, inclusive em meios bons, né? Em meios intelectuais, em meios religiosos, em meios conservadores, enfim, as pessoas falam isso o tempo todo. Ou seja, se a família está mal, a sociedade vai mal e por aí vai. E aí tem-se uma ideia de que é possível ter uma vida de família ordenada a partir da própria família, ou seja, como se a família fosse causa sua, como se a família fosse causa de si próprio, como se a família tivesse recursos, como se esse casal aí tivesse recursos para poder... para poder inventar um modo de viver que fosse digno, que fosse bom, etc, né? Olha, a questão é que a gente percebe isso historicamente falando. Então, as famílias elas aparecem, olha que coisa curiosa, as famílias elas aparecem dentro de uma sociedade organizada, organizada em geral a partir de uma família anterior muito organizada. O sistema nobiliárquico é o único sistema natural no mundo. Ou seja, a nobreza, por assim dizer, ela é necessária de algum modo. É necessária que haja uma família, uma família forte, uma família moral, uma família justa. Em torno dessa família, uma, uma família forte, moral e justa. Em torno dessa família, começam, enfim, outras famílias se agrupam e gozam da autoridade da família primeira, da família primitiva, da família primal. Essa família primeira, primitiva, primal, que em geral conquistou um território a partir da nobreza, da valentia dos homens daquela casa ou a partir do engenho das pessoas daquela casa. Essas famílias são em geral as famílias dos reis. E logo em seguida você tem a organização social em torno da família nobre. Acontece o seguinte, num mundo como o nosso, que desde o século XVIII cortaram a cabeça dos reis e não existe mais a noção ou a ideia de uma realeza que de fato tenha essa função estruturante. Na verdade, quer dizer, aqui no Brasil, por exemplo, a noção da realeza já se perdeu há muito tempo. Ninguém nem lembra, ninguém nem sabe o que são os princípios da realeza, os princípios da nobreza. E aí é o seguinte, as famílias, coitadas, não têm muito para onde olhar. As famílias não sabem qual é o modelo de família padrão, qual é o modelo de família a ser seguido. Isso não se tem. E começa a aparecer um monte de recursos da religião, recursos da filosofia, tentando orientar como que cada família concreta melhor vai viver. E a tragédia não se resolve. Veja, a mulher aqui em questão, a paciente, ela é evangélica, disse. E daí que é evangélica? Teve um casamento lá. Não teve um casamento? Ela juntou com um cara lá no início, que era pior que o pai dela, porque além de mulherinha que não gostava de trabalhar, fez dois filhos com um cara, não é isso? Ficou pelo menos sete anos com ele. Não importa, ela tem um conjunto. Ela foi, imagina, cresceu na igreja, evangélica, praticante, ele disse aqui. Mas isso ainda é nada. Você está entendendo? Não faz diferença. A coisa é desestruturada do mesmo jeito. Porque acontece o seguinte, só o sistema filosófico, só o conjunto de crenças para o ser humano, para a maioria dos seres humanos, acaba se tornando uma coisa muito fraca. São necessários exemplos concretos, próximos.